Olá seja muito bem vindo aqui ao canal artrite hematóide muito além das juntas hoje o vídeo falando sobre a polineuropatia periférica você já ouviu falar é ela acontece quando os nervos que saem da medula espinhal e vão para os membros chamando aí de periféricos e sofre alguns impactos então se você quer saber detalhadamente a respeito da polineuropatia periférica assista o vídeo até o final bora lá para o vídeo a polineuropatia periférica surge quando acontece danos graves em vários nervos periféricos que levam a informação desde o cérebro e medula espinhal até o resto do corpo causando sintomas como fraqueza formigamento e dor persistente embora essa doença afete frequentemente os pés e a mão ela pode também afetar todo o corpo normalmente porque isso acontece como uma complicação da diabetes por exemplo, exposição a substâncias tóxicas ou infecções na maioria dos casos os sintomas eles melhoram aí com o tratamento da doença tá gente o que está causando a lesão nos nervos mas em outras situações pode aí ser necessário manter o uso constante dos medicamentos para poder controlar os sintomas e melhorar a qualidade de vida os principais sintomas os sintomas da polineuropatia periférica varia de acordo com os locais afetados e os mais comuns incluem aí dor tipo facado, queimação persistente, formigamento constante que vai ficando mais intenso dificuldade para movimentar os braços e pernas, quedas frequentes, hipersensibilidade nas mãos ou nos pés com o avanço da doença outros nervos mais importantes podem ser afetados como o da respiração ou os da bexiga resultando em outros sintomas como dificuldade para respirar ou para segurar o xixi por exemplo esses sintomas podem ir aparecendo e se desenvolvendo ao longo de vários meses ou anos e por isso muitas vezes passam despercebido até que surjam os problemas mais graves o que causa a polineuropatia? geralmente ela é causada pela lesão progressiva nos nervos resultante de doenças metabólicas como eu já havia dito diabetes ou doenças autoimune como lúpus, artrite hematóide ou síndrome de Jogren no entanto infecções e exposições a substâncias tóxicas e até as pancadas fortes também pode causar esses problemas nos nervos e resultar na polineuropatia em casos mais raros ela pode surgir sem qualquer causa aparente e aí é conhecida como polineuropatia periférica idiopática como é feito o tratamento? ela surge com a complicação de outra doença como eu havia dito e o tratamento precisa ser iniciado imediatamente com o controle dessa doença assim no caso da diabetes por exemplo é importante ter cuidado com a alimentação ou iniciar o uso de insulina já que se a causa for por uma doença autoimune pode ser recomendado começar o uso de remédio que diminui esse sistema imune já se os sintomas surgirem sem causa aparente ou devido a outro problema que não possa ser tratado o médico pode recetar alguns remédios para aliviar o sintoma como anti-inflamatório, antidepressivos e anticonvulsivantes porém nos casos mais graves pode também ser necessário usar remédios derivados dos opioides como tramadol ou amofina que tem uma ação mais potente mas que como cria dependência só são usados nos casos em que não é possível controlar a dor com outros remédios além disso pode ainda ser recomendado fazer uma terapia complementar como acupuntura ou filoterapia por exemplo para reduzir as doses dos medicamentos espero muito que vocês tenham gostado, curte, comente, se inscreva no canal e até o próximo artrite hematóide, muito além das juntas tchau, tchau E aí gente, o que vocês acharam do vídeo falando sobre a neuropatia, polineuropatia periférica lembrando que ela é responsável por transmitir as sensações e nervos músculos fazendo com que ele se movimente e nerve também nos órgãos internos lembrando que a polineuropatia periférica, ela surge quando acontece danos graves aí aos nervos periféricos que levam informações desde o cerbo e a medula espinhal até o resto do corpo causando sintomas como fraqueza, formigamento e dores persistentes tá bom gente, espero muito aí que esse vídeo tenha ajudado vocês tirado suas dúvidas aí em relação à polineuropatia periférica você já ouviu falar, você já foi diagnosticado compartilha aqui no canal do artrite hematóide muito além das juntas para que a gente possa aí ver o seu compartilhamento a sua informação, a sua dúvida se você foi diagnosticado para que outras pessoas também vejam, né tudo bem com vocês gente, espero que vocês estejam super bem com saúde, espero aí que vocês estejam com seus tratamentos em dia com menos dor, com menos desconforto, né porque não é fácil conviver com dor e agora aí com essa pandemia aí é difícil a gente estar indo nas consultas nos exames, não tá sendo fácil, né deixa eu lembrar uma coisa para vocês aqui no canal tá, os vídeos é de segunda a sexta-feira às 8 da noite para quem não conhece, é um canal onde eu, Renata diagnosticada com artrite hematóide há quase 20 anos fiz esse canal onde a gente aborda as doenças autoimune as doenças crônicas onde a gente possa compartilhar informações dúvidas, tá então seja muito bem-vindo, muito bem-vindo a você que está vendo esse vídeo pela primeira vez, tá bom vou ler aqui mais comentários mandar mais um alô, mais um beijo bastante força positiva para todos que nesse momento aí de pandemia não está sendo fácil né deixa eu ver aqui gente, o primeiro comentário eu quero mandar um grande beijo um grande abraço para Marilene Santos Oi Marilene, tudo bem com você? espero que esteja tudo bem que ela está falando um oi aqui no vídeo na live da fibromialgia, tá gente teve uma live aí sobre a fibromialgia lembrando que aqui todo domingo tem vídeo às 8 da noite onde a gente aborda sempre um tema tá o bom é que por ser ao vivo é bom que a gente possa interagir juntos aí ao vivo né e a Marilene Santos comentou aqui que ela também foi diagnosticada com a fibromialgia e tudo começou depois de um período muito intenso que ela passou ao longo período de doenças e até o óbito do pai dela meus péssimos, tá Marilene? ela falou que foi um período muito difícil que até hoje ela tem muitas dificuldades com todos esses sintomas beijos querida beijos Marilene força aí talvez até esteja desencandeado a fibromialgia, né ô Marilene por relação por relação aí a tudo isso, né força aí meu amor que Deus abençoe você sempre, tá é complicado gente não é fácil conviver com a fibromialgia, tá só quem tem é que sabe o quanto difícil é conviver com essa doença conviver com tudo isso não é fácil é deixa eu ver aqui mais aqui pra me finalizar o vídeo quero mandar um grande beijo um grande abraço pra Helena Barbosa tudo bem Helena? que ela tá comentando aqui no vídeo sobre os benefícios do cloreto de magnésio que ela falou que ela conhece muito já tomou só que não ela não vê resultado porque ela não continuou tomando então ela não sabe explicar se vale a pena beijos beijos Helena Barbosa é porque aí depende de cada organismo também, né o bom que ela compartilhou e comentou aqui isso que é o mais importante de tudo, né gente isso que importa aí a gente compartilhar informações e experiências é pra isso que tem aqui o canal do artrite reumatoide, tá eu também vou ler aqui umas três perguntinhas que o pessoal sempre manda se você tem perguntas, manda pro Instagram ou deixe nos comentários ou escolhe alguma das redes sociais do artrite aí pra que você possa mandar a polineuropatia, ela tem cura? é um termo descritivo, tá significa doença de vários nervos periférico quando fala periférico polineuropatia periférica a polineuropatia é um termo descrito, significa doenças de vários nervos, tá gente o tipo de tratamento dela depende muito, portanto, da causa e algumas causas podem ser curadas sim, tá depende de cada um o que que pode causar a polineuropatia? toxínicas, medicamentos, câncer, deficiências nutricionais ou outras doenças pode fazer muitos nervos periféricos funcionarem incorretamente, tá bom gente? como aliviar a dor neuropática periférica pode ser usado medicamentos anticonvulsantes, tá como, enfim, não vou citar o nome aqui, né que atua diminuindo atividades elétricas do nervo e inibindo a passagem da dor por determinadas vias nervosas analgésicos de ação central que ajuda muito e que acalma a dor e alivia, tá não é fácil então deixa aqui nos comentários se você foi diagnosticado aqui, gente compartilhe com a gente pra que outras pessoas aí possam ver, tá e é isso, pessoal deixa eu tirar, o óculos tá dando reflexo, né o óculos é só pra me ler porque eu não enxergo nada de perto bem míope mesmo bem, bem, bem então é isso, gente espero que Deus abençoe todos vocês o seu lar, tá obrigada por fazer parte aqui do Arcrit deixa a sua opinião o seu like, gente é muito importante pro canal crescer pra que o YouTube aí, como sempre, notificar, mostrar comentem, curte se inscreva no canal aqui embaixo na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado vai ter as redes sociais do Arcrit onde você pode interagir onde você pode aí me encontrar pra gente bater um papo se você tem conta no Instagram segue o Arcrit também lá no Instagram tem as páginas e o grupo do Facebook deixa eu me ajeitar aqui, gente tem as páginas e o grupo do Facebook também, tá tem o Twitter o nosso grupo do WhatsApp muito bacana você vai gostar muito de participar lá onde você pode você pode interagir com pessoas que passam pelo que você passa, tá é muito importante vai aqui na comunidade do YouTube deixa lá qual vídeo que você quer ver na live do domingo pra gente interagir conversar, tirar dúvidas ao vivo tá bom é... um grande beijo, gente fiquem com Deus quer um vídeo aí diferenciado deixa aqui nos comentários, tá que eu faço com o maior carinho eu volto amanhã com mais um Artística Amatóide muito além da Juntos fiquem todos com Deus tchau, tchau 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 Tchau